Ilma Gonçalves Ferreira tinha 60 anos. Ela foi morta de forma brutal quando estava a caminho do trabalho. Este homem foi preso suspeito do crime. Péricles Teodoro da Silva, de 34 anos, confessou o crime. Uma testemunha não qualificada informou que havia visto uma pessoa saindo do local do crime horas antes e citou as características físicas e vestimento desse suspeito. E no mesmo horário, passaram informação para a equipe também que uma pessoa portando tornozeleira eletrônica tinha sido monitorada passando naquele local e tinha ido deslocado para outro setor. Aí eles passaram a fazer rondas nesse setor que a pessoa poderia estar e encontraram um indivíduo, que é o conduzido, com as mesmas características físicas, vestimentos e portando essa tornozeleira eletrônica também. A mulher era funcionária da Comurg, Companhia de Urbanização de Goiânia. Segundo a polícia, o corpo foi encontrado em uma mata no Parque Anhanguera. A mulher teria sido morta com golpes de um pedaço de pau. As lesões atingiram principalmente a cabeça. O homem preso disse que matou a mulher porque ela começou a gritar quando ele anunciou o assalto. Ele então teria arrastado a vítima para o mato e começado as agressões. Segundo a polícia, a suspeita é que antes de matar, ele ainda estuprou a mulher. Há suspeita também que ele possa ter praticado algum crime sexual contra ela, porque a vítima estava parcialmente despida. Isso aí a gente está aguardando agora, vai ser instaurado em inquérito, mandado para a delegacia competente, e aguardar uma conclusão do laudo cadavérico, que vai dizer se a vítima sofreu qualquer tipo de abuso. Pericles estava cumprindo pena no regime semiaberto. Já havia sido preso por estupro, além de outros crimes. Estava usando tornozeleira eletrônica e não faz nenhuma semana que ele deixou a prisão. Responde por estupro, roubo, diversos crimes. Agora vai responder por... Por enquanto ele foi atuado por latrocínio, mas pode ser que durante o decorrer das investigações possa ser encontrado elementos de informações de outros delitos dele. Obrigado.